Ao que tudo indica, finalmente tivemos um final, um ponto final, na novela Anselmo, Ramon e Botafogo. O atleta indicou que permanecerá na Chapecoense pelo restante da temporada, frustrando os planos do Botafogo. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. O centroavante Anselmo Ramon, que era prioridade do Botafogo no mercado de transferência, não irá mais vestir a camisa alvinegra. Após muitas conversas e negociações, o atleta optou por permanecer na Chapecoense. O Anselmo Ramon chegou a estar a detalhes de ser anunciado pelo Glorioso há cerca de mais ou menos um mês. A Chapecoense chegou até a liberar o atleta dos treinamentos durante mais ou menos três semanas para que os últimos detalhes com o Botafogo fossem concretizados. O acerto não veio porque o Botafogo e a Chapecoense não entraram num acordo financeiro. O time catarinense pediu a quantia de um milhão pela liberação do atleta, um milhão de reais, e o Glorioso se recusou a pagar este valor. Desde então, o jogador voltou à rotina de treinamentos normalmente e vem atuando, marcando dois gols nos últimos dois jogos com a camisa da Chapecoense. Com todo esse embrólio nos bastidores da negociação, o Anselmo Ramon decidiu que permanecerá na Chapecoense e já inclusive, segundo informações da imprensa de Santa Catarina, engatilhou um acordo de renovação do seu contrato que hoje é válido até o final do ano. Enfim, o Botafogo perdeu aí o Anselmo Ramon, ele vai ficar na Chapecoense. Eu quero saber de você, você fica feliz ou frustrado com essa negociação falha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre importante. E claro, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os Botafogenses que você conhece, passa lá no nosso site para mais informações, também na nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu!